e fala galera do meu quintal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos fazer a segunda poda de formação no meu pé de goiaba tailandesa então bora lá para esse vídeo aqui está pessoal meu pé de goiaba ele ainda não passei por um vaso ele tá num saco de muda mas é um saco de muda aí de pelo menos cinco litros então ela tá se desenvolvendo bem até produzindo depois vou mostrar para vocês esse saco preto tô tentando tirar uma nova muda fazendo uma alporquia se der certo vou mostrar para vocês mas o que acontece pessoal depois que eu fiz a poda eu vou deixar o vídeo aí no final para vocês fiz as podas aqui ó e aí ela cresceu essa nova ramificação essa nova galhada mas olha o tamanho disso tá muito comprido eu vou vir mais aqui para vocês tem a noção olha o tamanho desse galho olha o tamanho daquele outro galho e ela vai se pichando pessoal e eu não posso deixar olha isso tá com um galho muito grande então nós vamos reduzir ela fazendo a segunda poda porque ela tá em vaso olha essa como que subiu e ela não pode crescer tanto exageradamente dessa maneira e eu tenho que recuar porque tá em vaso mas mesmo tanto no no teu quintal aí direto na terra também teria que fazer a segunda poda de formação porque pessoal olha olha aqui como onde ela começou a sair a nova copa tá percebendo aqui ó olha isso aqui também vocês vão entender nesse nesse caso olha lá olha esse monte de galho saindo na lateral é isso que eu quero mas não tão alto desse jeito ela teria que sair mais ou menos aqui embaixo esse monte de galhos para laterais né mas não não saiu lá em cima então nós temos que voltar a ele corrigir isso se chama poda de formação e é necessário fazer porque a poda de formação você vai dar uma estrutura um equilíbrio adequado para tua frutífera você tem que tá usando é uma tesoura de poda eu comprei essa tesoura da marca trap é muito boa gostei mesmo já esterilizei ó com um cloro você pode esterilizar aí no fogo também então o que nós vamos fazer pessoal vamos diminuir tá percebendo como que diminui sempre você vai diminuir a tua o teu pé de goiaba nessas folhas do mesmo lado entendeu nunca você que estão na na horizontal nunca você vai fazer a poda nessa aqui ó olha lá essa aqui tá pra cima tá percebendo e uma pra baixo ou seja vai ser um galho pra cima e oito outro galho para baixo se você fazer nessas que estão no mesmo sentido sai um galho para fora e um outro outro galho para fora para esse lado aqui então é assim que tem que ser feito então vamos lá pessoal vou deixar uns 20 centímetros pelo menos cada galho e aí você põe sua tesoura lá bem rente ó não tem segredo nenhum aqui ó põe bem rente nessa folha horizontal tá do mesmo lado e você vai eliminar tudo isso ó olha ali tá meu cachorro passando olha o tanto que nós vamos eliminar pessoal é necessário então vamos lá e olha aí eu vou mostrar o antes para vocês ó olha o tamanho que ela tá e depois o resultado então recuamos e aqui nós vamos deixar no mesmo nível bom então você vai por bem rente ó lá naquele lado como eu disse aí as folhas do mesmo lado e nós vamos eliminar tudo isso pronto pessoal olha que isso que maravilha que já vai ficando bem mais recuada e a tua furtifra vai agradecer porque agora ela vai formar uma copa mais baixa é isso que nós precisamos olha isso olha olha como está subindo isso não posso deixar isso olha isso vamos fazer da mesma maneira mesmo que eu tô fazendo uma nova muda aqui não tem problema já podemos reduzir tá vendo vamos tirar mais aqui embaixo nós vamos eliminar toda essa copa porque tá alta eu não quero uma copa alta você põe a tesoura aqui ó bem em diagonal vou pegar a folha aí em diagonal na no mesmo sentido aí pessoal que maravilha é assim que você faz e outro detalhe ó galho nascendo para dentro da copa não pode deixar galho dentro da copa elimina porque senão o sol não penetra então aqui também vamos diminuir apesar que ela ela tá subindo né mas vamos diminuir tudo esse esse galho ó formou a copa muito lá em cima e muito lá na frente eu não posso deixar pessoal vamos ajeitar a nossa goiaba você vem aqui e aí que maravilha que tá ficando olha isso pessoal como que já baixou percebe então desse lado aqui também vamos diminuir aqui pronto aqui o mesmo sentido as folhas do mesmo lado vai lá olha aí que beleza você vai diminuindo ela mesmo caso aqui olha a copa onde começou a sair muito lá na frente você recua ela mas aqui ó cuidado para não cortar a folha aqui ó pronto olha que beleza de poda pessoal olha que maravilha e aqui também nós já vamos recuar ela também cortar essa pontinha aqui ó olha que beleza pessoal olha o resultado ficou incrível não cadê aquele excesso que tava lá na ponta crescendo mais de cinco metros aí de comprimento e eu não tenho tudo esse espaço então é isso que vocês têm que fazer isso se chama poda de formação e olha que incrível aqui eu não vou poder mexer vocês já entender o porquê olha isso pessoal que incrível ela já produzindo goiaba tailandês em vaso olha que bonito tem que ensacar pessoal por causa da da mosca da fruta senão você vai estragar o teu fruto tem que ensacar isso aqui eu reaprove eu aproveito o filtro de café você vai colher fruta em vaso pessoal e provando para você já tá num saco de muda e agora o que tem que fazer depois que você fez a poda olha como ficou bem mais baixa e bem mais equilibrado no formato de taça um único tronco e abre a copa agora você vem aqui com uma tinta de parede latex que é tinta ela contém fungicida e tem que passar porque pra não deixar entrar nenhum tipo de fungos e não pegar nenhum tipo de bactéria porque você abriu uma ferida na tua planta então você tem que passar um curativo nela e eu passo isso mas você pode também passar em uma passa cicatrizante ou canela em pó mas a tinta de parede é muito fácil acesso e eu sempre tenho aqui e aí eu já passo que eu tô cuidando da minha planta para não entrar nenhum tipo de fungos então é isso pessoal eu espero que vocês tenham entendido tenham gostado de mais um vídeo de poda aqui no canal se gostou deixe o like compartilhe esses vídeos ativa o sininho para botar ligar as notificações eu posto vídeo toda semana que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais podas valeu e fui